Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus do dia 12 de agosto com o tema A Chave do Perdão. Não pula esse vídeo, pois ele tem uma mensagem maravilhosa para o nosso coração. E hoje é um grande dia. É o dia de nós iniciarmos a nossa viagem a Portugal. Que o Senhor nos conceda uma ótima viagem. Texto bíblico. Acorda pela manhã com vontade de perdoar alguém que o feriu. Mas devemos tomar esta decisão, porque foi o que fez Jesus por nós. E o fato é que devemos ser imitadores. Em todas as situações, Jesus foi o exemplo e o mentor de seus discípulos. Ele os ensinou a orar, orando com eles. Ele os ensinou a amar e servir, amando-os e servindo-lhes. Ele os ensinou a perdoar os outros, perdoando-os. Muitas pessoas, por guardarem mágoas do passado, acabam fazendo adoecer a alma e até mesmo o corpo físico. A falta de perdão paralisa a vida e pode até abortar momentaneamente os sonhos de Deus. Quando perdoamos, tornamos livres das algemas que nos aprisionam, passando a ter uma nova perspectiva. O fato é que, quando perdoamos o próximo, soltamos um prisioneiro e só depois descobrimos que esse prisioneiro era nós mesmos. Entenda que não podemos alterar o nosso passado, mas sim decidir onde queremos permanecer em nosso presente, transformando assim o nosso futuro. Deus lhe deu o livre arbítrio, portanto, use-o de maneira melhor. A decisão está em suas mãos. Conheça, então, a alegria do perdão, pois ele nos permite superar sentimentos de raiva, amargura ou vingança. O perdão pode curar feridas espirituais e trazer a paz e o amor que só Deus pode dar. Não permita que sentimentos ruins tomem o seu coração. A partir de hoje, tome a decisão de viver livre de qualquer amarra do passado e permita-se viver uma nova história em Jesus. Jesus, quem você precisa perdoar? Se queremos receber o perdão de Deus, precisamos perdoar os outros também. Existe uma condição para o perdão? Sim, para sermos perdoados por Deus, também precisamos perdoar, conforme o versículo de Mateus capítulo 6 e versículo 14. Oremos, Pai querido, na manhã deste dia, quando a Tua Palavra nos fala de perdão, o nosso coração já está aberto para perdoar o nosso próximo. Assim também, Senhor, nós suplicamos da Tua parte o Teu perdão, a Tua graça. Senhor amado, venha ao nosso encontro abençoar o nosso dia, nos conceder, ó Pai, a Tua unção e a Tua bênção. Senhor, traga neste momento a unção de cura e de libertação. Nos ajuda, abençoe a vida dos nossos ouvintes que nos acompanham esta manhã. Lhes conceda um ótimo dia diante da Tua presença. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia em nós e nos dê a paz. Ah, clique no joinha, compartilhe este vídeo e tenha um ótimo dia. Amém. Amém. Amém.